E aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser bem simples, vai ser uma experiência com o timer 555. Quem já fez faculdade ou estudou um curso técnico, já deve ter se deparado com esse circuito integrado. A ideia é gerar uma frequência no 555 e utilizar o Arduino para medir essa frequência, como nesse exemplo que eu tenho aqui. Eu estou gerando uma frequência no 555 e estou pegando aqui o tempo da onda em cima e embaixo, utilizando a função PulseIn do Arduino. Essa função captura o tempo que a onda fica em cima e o tempo que a onda fica embaixo. Com essas duas informações, a gente pode calcular a frequência. Para isso eu montei esse código fonte aqui, que eu vou explicar depois, e montei um circuitinho básico baseado nesse artigo aqui. Artigo do mestre Newton C. Braga, que ele explica certinho como funciona o 555. E eu peguei, ah, quero facilitar a minha vida, eu montei uma tabela aqui no Excel para calcular os registores. R1 é esse registor aqui, eu posso começar de um valor mínimo de 1K e ir subindo esse valor. E o R2 é a mesma coisa, eu posso começar de 1K e ir subindo o valor. Já o capacitor aqui, eu não posso ter um capacitor menor que 500PF para funcionar esse cálculo. E substituindo esses valores aqui, que estão em verdes, eu consigo a frequência que está saindo no meu osciloscópio. O circuito é o seguinte, é esse aqui que está na imagem, é um registor de 1K, o R2 é um registor de 10K. O capacitor é um capacitor de 4.5, 4.7uF. Aqui no pino 3 eu botei um registor de 1K, que vai ligado no pino 7 do Arduino. O 555 eu alimentei com 5V para ficar na mesma faixa de alimentação do Arduino. E, além disso, eu botei tanto o comum da minha fonte 5V, junto com o comum da fonte 5V do Arduino. Ou seja, eu uni os dois GND. Feito isso, eu peguei e coloquei uma ponta do osciloscópio para medir o pino 3 para verificar se estava funcionando corretamente. Agora vamos verificar na realidade o osciloscópio e verificar aqui no Arduino. Aqui está o osciloscópio, como vocês podem verificar. A frequência está variando de 14.3 a 14.7. Aqui está a minha fonte 5V. O comum, como vocês podem verificar, está indo no comum do prato gordo, onde eu tenho o comum GND da minha fonte do Arduino. E o comum da fonte externa juntas. E aqui é o 5V. Passo para um fusível, por segurança. E esses 5V alimentei somente o 555. Aqui está aquele registor de 1K que eu falei para vocês. Ele entra no pino 7. E agora vamos ver na tela do computador como ficou o código-fonte. Bem, aqui está o meu programa. Primeiramente eu declaro duas variáveis. O tempo de duração 1 e o tempo de duração 2 estão aqui no código-fonte. Mas vamos continuar. Aqui essas duas variáveis são variáveis globais. Aqui eu defino o pino 7 como uma entrada. Configuro minha serial com uma velocidade de 57.600. Não esqueça de mudar aqui a velocidade se você for replicar para o seu código. E voltar ao normal se você voltar para a velocidade padrão de 9.600. Entendeu? No loop aqui eu jogo dentro da variável duração 1 o tempo que o pino 7 fica alto. Com duração 2 eu jogo o tempo que ele fica baixo. Depois eu somo as duas variáveis aqui e divido 1 pela variável aqui para descobrir a frequência. Mas como esse valor não está correto eu multiplico por esse valor aqui para ficar em frequências. Depois aqui eu imprimo cada um separadamente. Aqui o tempo alto. Depois a duração 1. O tempo que ele fica em nível alto o pino 7. O tempo que ele fica em nível baixo o pino 7. E aqui por final o resultado dessa conta aqui ó. O resultado dessa conta eu imprimo aqui por final mostrando a frequência. Vamos salvar aqui. Se você quiser só deixar a frequência você pode deixar. Mas é bom para você ter um nó. Seria aqui. Ó. Estou com a frequência variando conforme o meu osciloscópio ali mais ou menos. Agora eu vou botar aqui um valor de 1k nesse registro aqui. Eu tenho que ficar com uma frequência aproximada desse valor aqui. Vamos fazer um teste aqui. Eu posso fazer um pouquinho. Ó. Fica com um valor bem aproximado ao cálculo que eu fiz aqui na tabelinha para vocês. Espero que essa experiência que eu estou compartilhando aqui com vocês seja útil. Eu quis compartilhar como uma experiência. Também pode ser vista como uma aula também. Agradeço sua atenção. Espero você nos próximos vídeos. Os vídeos não vão ser contínuos como eu já expliquei anteriormente. Vai ser postado quando eu tiver tempo para gravar. E quando eu não tiver tempo para gravar vou reunindo o material para ir achando como compartilhar essas aulas com vocês. Esses projetos com vocês. Agradeço sua atenção. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coetida Tchau, tchau.